Muito bem, senhoras e senhores, apertem os cintos, estamos de volta, voltamos de algum lugar, não sei de onde, pra onde, onde vamos, porque estamos começando a Rota Aspectiva 2024! Eva, que felicidade! Até porque janeiro não acaba mais, né? Janeiro eterno, já acabou o ano e estamos em janeiro ainda. Engraçado, todo mundo reclama de janeiro, que janeiro é um mês eterno, é um mês eterno, olha, pra mim tá passando tão de boa, eu não tô nos 500 de janeiro, eu tô em outro fuso horário, Edson Jr., viu? Tudo bom, Edson Jr.? Tudo bem, Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra você amigo internauta que está nos acompanhando em algum horário da sua vida, até dia 21 foi rápido pra mim em janeiro, porque eu tinha uma corrida pra fazer, né? Aí depois do dia 21, aí deu ruim, aí agora tem, no caso, desde que nós estamos gravando faz uma semana, mas foi uma semana e parecia um mês, então realmente faz sentido a reclamação, eu acho. É, exatamente, exatamente. E os últimos dias pra mim tá... Então, é engraçado, porque final de semana passado eu fui pra São Paulo, né? No caso, não final de semana passado, no outro, do dia 20, né? Sim, que eu estava fora também, que eu estava na corrida. Eu fui ver o Jão lá em São Paulo. É, fui ver o Jão. E aí, do dia 20 até hoje, estamos gravando dia 29, é realmente foi uma eternidade. Eu falo assim, nossa gente, mas já faz umas duas semanas que eu fui ver o Jão, né? Eu falo, não, foi uma semana só, só uma semana realmente, e janeiro está inacabável. Como sempre, né, Edson Júnior? Você sabe que janeiro é o mês da depressão, né? É, não sei. Tivemos outros meses que demoraram também pra passar no passado, né? Mas, é que o pessoal fala, se fosse no passado, a gente já estaria em março, uma hora dessas já, né? Mas, sei lá. É, tem um estudo científico que mostra que, eu não lembro qual é o dia, mas tem um dia de janeiro que é o dia mais triste do ano. É, todo mundo se sente meio depressivo, porque você já passou a euforia das festas de fim de ano, você tá entrando no clima do irmão do ano. Não é, era dia 20 e poucos, faz todo sentido agora, é. Faz todo sentido, os dias 20 e poucos é o dia que não tá passando mais, né? Se eu não me engano, é dia 23. Se eu não, posso estar enganado, mas se eu não me engano é dia 23 de janeiro. Mas, Edson Júnior, essa não é a rota expectativa 2024. Ah, não? É como a gente falou no último programa. Ah, então, posso sair? Não, 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 fica aqui conosco. Porque, Edson Júnior, temos, temos aqui uma coisa muito mais legal do que uma rota expectativa. Porque uma rota expectativa... Não é muito difícil, não é muito difícil. Uma rota expectativa é um programa muito bom. Composto por três programas. Fale por você. Por três episódios. Três, que às vezes é quatro, às vezes é cinco. Às vezes a gente grava cinco, vai ao ar três. Às vezes a gente grava quatro, vai ao ar cinco. Às vezes a gente grava dois, vai ao ar um. Às vezes a gente grava e não vai nenhum. Às vezes a gente nem grava também. E que rolo deu ano passado, que só teve um? É porque, como a gente tava tudo enrolado, a gente gravou os três partes. Lembra que eu falei? Agora é a parte do um, a parte do dois, a parte do três. Foi tudo num programa só, de três horas de duração. Eu não lembro, porque a parte três eu dormi. É, então. Foi um programa só de três horas de duração. Ao invés de ser três programas de uma hora a cada, foi um programa só. Entendeu? Mas agora a gente vai cancelar isso. Chega! Pra que ter um programa só por ano? Se a gente... Não tem mais. Três programas, cinco programas. Se a gente pode fazer um por mês. Agora a gente tá estreando hoje... Pode. O substituto da Rota Aspectiva, que é o Mensalão, Edson Júnior. Vai começar o Mensalão do Página Laranja. Aqui tem laranja, tem mensalão, tem página, tem tudo. Aqui tem inteligência verdadeira, né, Edson Júnior? Não sei, não garanto. Não saberemos. E o que é o Mensalão, então? É um programa que a gente vai retrospectar... O Lula pagando pro Congresso, não? Exatamente. Não, isso é... Não, é. Também. Talvez. O Tarcísio pagando pro pessoal aprovar a privatização da Sabesp. É, também. Não, talvez. Não? Isso. Talvez. Quem sabe. Mas o nosso Mensalão é diferente. O Secreto do Bolsonaro pagando pra deputado, não? Não, também não. Essa é a parte do Laranja, mas não é a do Página. Ah, ok. Mas, enfim. O nosso Mensalão é um programa que a gente vai retrospectar os principais assuntos do mês. Obviamente, se acontecer alguma coisa até o dia 31, vai acontecer e vai ficar pro mês que vem. Então, quem sabe no Mensalão de Fevereiro a gente traga assuntos de janeiro, né? Não tem muita lógica, mas tudo bem. Ah, não. Hoje é dia 29, nós estamos gravando. Você tá ouvindo dia 31. Espero eu. Que esteja indo ao ar dia 31. Pode não acontecer. Mas é a lógica. Se Silvio Santos morre no dia 28? Rafael, para de falar. Foi ontem. Morreu ontem. Já não morreu. Porque dia 28 foi ontem. Entendeu? Então é isso. Não, dia 28 foi anteontem. Porque é dia 31. Mas a gente tá gravando dia 29. Então foi ontem. Então a gente já saberia se ele tivesse morrido. Ah, é. Vamos dizer que ele morre dia 30. Desculpa. Ah, tá. Nossa, esse janeiro é tão longo. Entendeu? Enfim, é isso, gente. Olha só. Lembrando que esse ano, fevereiro, tem 29, né? Então, ó. Amanhã ainda é janeiro. Quarta-feira ainda é janeiro. Pra você que tá ouvindo, não. Espero eu que não, né? Pra você já deve ser até fevereiro. Domingo vai ser. Domingo ainda vai ser janeiro. Vocês não vão nem... Não vai acontecer. Não vai virar o mês. Não vai. Exatamente. Ai, meu cartão de crédito que lute, Edson Júnior. Mas enfim, nesse mês de janeiro, nós tivemos muitos casos e muitas coisas que aconteceram. Afinal, o mês teve 50 anos de duração e aconteceram muitas coisas. É por isso que nós vamos começar o nosso mensalão falando de uma coisa que a gente herdou do ano passado. Que é a guerra no Oriente Médio, Edson Júnior. Afinal... Ainda está tendo. Ainda está tendo. Ainda está tendo. Dessa última, como a gente falou na rota aspectiva do ano passado, os conflitos vêm acontecendo já faz tempo. Essa guerra em si é esse, esse estopim, agora faz três meses, né? Três vai fazer quatro meses, contando os dias de janeiro, vai fazer cinco anos que está acontecendo essa guerra lá no Oriente Médio. Mas ainda está acontecendo, as coisas não se acabaram e tivemos algumas coisas para trazer aqui dentro da nossa pauta e tem bastante coisa. O que está acabando é a faixa de Gaza. É só isso, que eles estão destruindo em tudo. Mas a guerra ainda segue. Exatamente. Lembra quando você falou que o nosso querido Netanyahu, ele queria fazer uma reforma no judiciário? Porque ele estava impopular, né? Foi! Não, o Benji... Benji queria fazer uma reforma no judiciário porque está ferrado. É corrupto. É corrupto. É safado, corrupto, bandido. Tem que ser preso. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E por isso ele queria reformar o judiciário para... Sabe aquelas coisas? Eu não sei. Eu já vi em algum lugar alguém ter tido essa ideia, né? De colocar, sei lá, aumentar o número de ministros, colocar mais onze. A expressão foi, a gente coloca onze nossos porque aí fica mais equilibrado. Quem falou isso? Foi aqui no Brasil. Bom, enfim. Eu acho que o João falou alguma coisa assim. Pode ter sido. Aí você coloca alguém terrivelmente evangélico. Não sei. Mas, enfim. Mas o Benjamin Netanyahu queria fazer isso porque está ferrado. Ele vai se lascar em breve. E vai acontecer. Vai, vai. Até por isso que eles falam que ele vem mantendo a guerra. Porque a guerra, na verdade, foi plantada. Não, a guerra não foi plantada. Vamos lá, né? Mas tudo bem. Mas, por exemplo, eles sabiam dos ataques que o Hamas ia fazer lá em... Foi em outubro que o ataque, que o Hamas fez os ataques, né? Lá na rave, né? Do pai do Alok. Aí, que não estava em Gavião Peixoto. Aí fizeram lá o ataque lá e... Só que a inteligência de Israel sabia. Mas eles falaram, não, deixa, deixa que é bom. Vai criar um climinha aqui legal, bacana aqui pra gente. Não é disfarçado na situação aí do Netanyahu. E segue. E está lá até hoje, né? Cada um tem a BIM que merece, né, Edson Júnior? Cada um tem a BIM que merece. Ah, inclusive, né? Inclusive, eles... O software que a BIM usa foi comprado deles. Exatamente, exatamente. Então, a gente já pode perceber que as questões de inteligência são muito... Não sei se ligadas ou não ligadas. Porque temos duas questões que queriam trazer uma grande revolta pra continuar, né? É um grande... Como é que fala? É um negócio de poder. Uma pessoa que queria se manter no poder. Através de caos. Guerra. Briga. Né? Exato. Num lugar tá dando certo. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Não muito, né, mas... Ainda tá. É. Ainda tá. Outro não deu, né? Mas, enfim, que bom seria se tudo isso fosse só uma questão política que logo se resolvesse e acabasse com as guerras, né? Mas, infelizmente, o buraco é mais embaixo, né, Edson Júnior? Exato. Ele se aproveita de um conflito aí de anos, décadas, pra tentar ganhar um pouco mais de tempo pra tentar ser, vamos dizer assim, escapada das amarras da justiça que em breve virão ao senhor Benjamin Netanyahu. Exatamente. Até porque lá no tribunal de Haia já começou o julgamento da denúncia contra Israel por genocídio em Gaza e o Brasil apoiou a acusação, inclusive Lula, apoiou denunciar Israel lá no tribunal pelo genocídio em Gaza. Então, realmente, no final das contas, a gente vê que não é uma questão de vilão e mocinho, né? Não temos vilões e mocinhos. Nós temos dois lados extremamente complicados com suas questões extremamente delicadas e que, ao invés de ter uma diplomacia, se partem para o caos, porque, no fim das contas, é benéfico, né, Edson Júnior? É, essa denúncia foi apresentada pela África do Sul, o Brasil apoia essa denúncia. A denúncia, teoricamente, já foi aceita pelo Tribunal Operário Internacional em Haia, na Holanda. Holanda não, Países Baixos, desculpe. É, que é como a gente costuma chamar Holanda, né? Não é que não é na Holanda, é que o nome certo é Países Baixos. Mas ainda... Mas isso aí é sempre confuso, viu, Júnior? O quê? Holanda, Países Baixos... Holanda é só uma região do país, o país é Países Baixos. Então, o correto é chamar Países Baixos. É, mas essa questão... É tipo o negócio de Reino Unido e Inglaterra, eu nunca sei o que é Reino Unido, o que é Inglaterra, e o que é, tem mais um também que eles falam, que é também... É Reino Unido e Inglaterra... Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. É, pra quê três? Por que que não... Gente, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Não, não é. Mas poderia ser, ia facilitar tanto se fosse. Não é, mas não é, mas não é. Entendeu? Mas, enfim, ainda bem que a guerra não é lá, porque senão você já tá confuso. Já seria confuso, né? Nossa, então, mas... É, não, é, o que causou a confusão foi o Tribunal de Haia, nos Países Baixos, onde fica também a Holanda. Mas, é uma questão que vai demorar, e vamos ser sinceros, né? Ela, efeito prático, não tem, né? Então, paciência. No final das contas, é algo que tá aqui no nosso mensalão de janeiro, provavelmente vai ter no mensalão de fevereiro, provavelmente vai continuar lá em março, em abril... Vai se arrastando, né? Vai se arrastando, como, por exemplo, também vem se arrastando por aí, a tensão na Rússia e na Ucrânia, que logo no começo, eu confesso que quando começou essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, eu pensei que ia ser coisa rápida. Eu juro pra você que eu pensei que ia ser coisinha de, tipo, ai, ai, vamos se resolver, tá até agora. Não foi só você que pensou que ia ser rápido, a Rússia também achou que ia ser rápida, a Rússia achou que ela ia acabar com tudo rapidinho, e não foi bem assim, né? Não foi bem assim. E tá lá até hoje, né, também. Mas aí o ponto é que a Rússia achou que ela ia ganhar, né? Eu pensei que eles iam se... Não se, se, porque não ia, né? Mas pelo menos se, 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 né? Se, se, né? Mas, gente, pelo amor de Deus. E aí vai de novo essa questão, guerra, briga. E a Rússia... Gente, pelo amor de Deus, a Rússia... Não quero falar mal dos russos, Júnior. A gente pode falar. A gente tem que falar mal dos russos, tem que falar bem dos russos. Eu não sei o que a gente tem que falar dos russos. É bom ter cuidado com o que a gente vai falar dos russos. Fale o que você quiser, não frequente prédios depois. Você pode sair. Vou de avião. Cuidado com quem vai comer. Falando em comida, Júnior, outro dia eu fui num estabelecimento comercial aqui da nossa cidade. Edson Júnior do céu. Parecia que tinha um russo. Parecia que tinha um russo. Entendeu? A gente, inclusive, apelidou de Chernobyl. Mas, enfim. Chernobyl não era... Chernobyl não era tão radioativo quanto aquele lugar. Mas, enfim, Edson Júnior. Chernobyl é na Ucrânia. É. Então. É na Ucrânia? Hoje é a Ucrânia. Antigamente era tudo, né? Era tudo, né? Porque no final, eles acham que eles é tudo ainda, né? O duro dos russos é isso, né? Dos russos não. De um russos em específico, né? O Vlad. Mas por que que... Quantos anos tem esse Vladimir? O Putin, né? Diga-se de passagem. Seu Putin já... O Putin. Gente, mas seu Putin já não tá pra hora da morte? Acha, Vlad? Não? Ele é novinho? O Vlad era atleta. Físico... Histórico de atleta. Histórico de atleta. Acha! Vlad sim tinha histórico de atleta. Nossa, deixa eu ver. Idade do Putin. Vamos ver. 71 anos, Júnior. Procura Vladimir Putin na neve, sem camisa. Ah, eu vi. Vê se ele tem 70 anos. Montado no urso, né? No urso. Vladimir Putin é fake isso daí. Ele tem vários clones. Mentira, eu tô brincando. Não, é um clone só. Que fica escondido dentro da terra oca. Exatamente. Mas no fim das contas, o que aconteceu de tão relevante na Rússia e na Ucrânia? Que ultimamente também não tem... É muita coisa assim. Guerra, briga, briga, guerra, berra. Aqui tá com uma bomba, aqui tá com uma bomba, aqui tá com uma bomba, aqui tá com uma bomba. Tá atirando ainda pra lá, pra cá. E é isso. Ficam atirando de um lado pro outro. É só isso que tá acontecendo por lá ultimamente. Mas ultimamente, o que deu nos jornais e que chamou atenção é o ponto em que... Existem jornais? Nos jornais, eu tava pensando no jornal hoje, na verdade, né? Que é o jornal que eu assisto na televisão. Ah, eu achei o de papel. Você falou jornais, eu falei é papel. Então, desculpa. Não. O jornal que eu assisto é o jornal hoje e agora eu leio um jornal também. Mas é no celular também, chama The News, Edson Júnior. Olha só. The News. Se vocês quiserem acessar o The News, ele é muito bom. Eu tenho o meu link. Eu vou deixar aqui na descrição o meu link, pra você acessar pelo meu link, tá bom? Porque aí, eu ganho dinheiro? Não. Mas eu ganho a edição de sábado. Sempre que cinco pessoas se inscrevem, você ganha a edição de sábado. Então é isso. Porra. Baita negócio. Depois você pode ganhar uma caneca. Baita negócio. Eles têm caneca, eles têm mochilas. Se duzentas pessoas... Se eu acho que é duzentas pessoas, você ganha uma mochila. Enfim. Eu vou deixar o link aqui pra você acessar o The News, porque ele é bom. O The News é legal. É um bom jornal. Tá bom. Pra você... E é de graça. Não é pago. Mas um avião militar com prisioneiros ucranianos caiu na Rússia. E 74 morreram, diz a agência russa. Tem um vídeo que mostra o momento da queda, mas no fim das contas é aquele negócio. É a Rússia que tá falando que é a Ucrânia que derrubou o avião, mas dentro do avião tinham os prisioneiros da Ucrânia. Ou seja, segundo a Rússia, a própria Ucrânia que derrubou os seus ucranianos. Pra no fim das contas... No fim das contas a gente já sabe. Aviões na Rússia não é... Se você tiver que fazer uma viagem, se você tiver Triângulo das Bermudas ou Rússia, passa no Triângulo das Bermudas. Não vá pra Rússia. É perigoso. Visitar o Titanic no fundo do mar ou a Rússia? Fica em casa. Fica em casa, é, 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 exatamente. No fim das contas, Edson Júnior, eu não sei quem tá pior. Se é Rússia, se é Ucrânia ou se são as Coreias, Júnior. Porque as Coreias agora tão de treta também, né, Edson Júnior? É, uma reclamou do K-pop e da outra. Não pode, não pode ouvir K-pop, porque senão você passa por trabalhos, é... É, teve isso, né, na do Norte, né? Eu achei... Na Coreia. Porque o K-pop é da do Sul, né? E do Diabo. É, K-pop é da Coreia do Sul. E aí você... Existe uma tensão muito grande que só aumenta entre as Coreias. Por quê? Porque é o seguinte, sem avisar ninguém, a Coreia do Norte, ela disparou... Mais de 20 mísseis numa área marítima que fica bem na divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Depois deles serem pegos de surpresas, os sul-coreanos decidiram esvaziar duas ilhas que ficam próximas dos locais atingidos. Mandando os moradores para abrigos. Um treino de artilharia dos militares do Sul também começou na sequência. A gente já lembra que... Desculpa, você falou esvaziar a ilha, eu achei que eles iam lá abrir uma válvula e ele ia murchar. Podia ser, ia resolver tudo. Jogava a bomba, né? A bomba caiu flutuando. Exatamente. Sensação. Mas, no fim das contas, a gente já viu na rota expectativa do ano passado, que você inclusive comentou, que a Coreia do Sul disparou uns míssil. Ela não queria treta, ela disparou dos Estados Unidos. Não, ela não disparou o míssil. Ela lançou o satélite. É, que é o míssil, só que esse que não explode, né? É o míssil, só eu mudo de sinatário. Exatamente. Só que aí, o que acontece? Ela utilizou o nosso amigo Erlão, o Erlão Mosca, para lançar, colocar um satélite dela em órbita. É numa espécie de sinal de boa vontade. Tipo, oi, Kim, beleza? Eu não estou querendo atacar você, tá? Eu só quero lançar um satélite aqui que eu preciso. Firmeza? Era mais ou menos isso. É, mas o Coreia do Norte falou, ah, legal, foda-se, eu vou tacar. E é isso que aconteceu, basicamente. E não sei por que as pessoas também estão começando já lá a ver quem vai ser a sucessora ou sucessor do Kim Jong-un. Muito se fala disso. Eu não sei por que. Está falando aqui que a sucessora dele vai ser a primeira mulher. Não, a filha dele. A filha de 10 anos. Hoje, a filha... Aí é um momento perigoso da humanidade. Imagina se essa menina assume e resolve tornar, por exemplo, símbolo do país a galinha pintadinha. Não, mas aqui está falando que a gente pode ficar tranquilo. Porque Kim Jong-un tem 40 anos. Não tem 71, que nem os... Está jovem. Está jovem. Para mim, 40 é jovem. E não tem... Ai, Júnior. Eu não cheguei nos 30. Eu faço 30 esse ano, Júnior. Nosso mensalão de novembro completarei 30 anos, né? E já estou com as... Sabe as famosas dor nas costas? É incrível, Júnior. Começou 2000... Veio do nada. Do nada. Entrou 2024. Primeiro foi na lombar. Primeiro foi na lombar. Aí veio. Passei uma semana com dor na lombar que eu quase não fui no show do Jão. Porque eu... No final de semana antes do show do Jão... Só para você ver como deseja... É realmente. Janeiro é muito... É eu que não percebi. Janeiro é interminável. Porque no final de semana antes do show do Jão eu estava deitado na minha cama travado. Com a coluna travada. Entendeu? Agora eu estou com uma dor muscular na reta do pulmão. Só que como é na reta do pulmão... Eu respiro. Dói. Porque o movimento para respirar dói. Eu adoro muscular. Eu estou com o nervo inflamado, Júnior. Você pegou muito pesado nos seus exercícios de costas na academia. A gente não tem isso, gente. Tem que parar de fazer academia. Não. Tem que fazer. Tem que fazer exercício físico. Faça exercício físico. É mais importante. Voltando à filha do Kim. É, não só isso. Só falaram que ela vai assumir quando ele morreu, mas... E como ela chama? Ah, que não fala o nome dela, né? Ah, que absurdo. Guarda sob segredo. Porque, né? Ah, é segredo o nome dela? Ah, não sei. Outro dia eu ouvi uma piada muito boa naquele dos irmãos Castro lá que eles fazem aquelas tiradas. E aí o cara apresentou super-heróis alternativos estranhos, né? Então, era um super-herói que ele tinha, assim, qualidade. Ele pode aparecer em qualquer lugar em que ele já esteve. Fraqueza. Ele é norte-coreano. É basicamente isso. É basicamente isso. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer, né? Nesse caso. É, não tem muito pra onde correr. Super-heróis inúteis mesmo. É. Ai, que utilidade pública, gente. Pelo amor de Deus. Mas pensa pro lado bom, Edson Júnior. Pelo menos ele não tá na... Pelo menos ele não tá na Argentina. Complicado, hein? Milay mandou uma carta pra Lully. Pro cachorro. Ux, achei que era pro cachorro. Meu Deus do céu. Não. Milay mandou a carta. Obviamente. Assinado, Tobi. Que é o nome. Qual que é o nome do cachorro? Não sei qual que é o nome do cachorro. Deve ser Tobi. Hoje batizamos de Tobi. Pra nós, agora, passou a ser Tobi, né? Pode ser Totó. É, porque é apelido de Tobi. Tobi. Ah, tá. Tobi. É a abreviação de Tobi, né? Eu acho que não pode ser Rex que eles não conseguem falar Rex, né? Em espanhol. É verdade. Rex pode ser com J, Jex, né? Enfim. No fim das contas, Milay enviou uma carta pra Lully deixando claro que a Argentina não vai mais entrar nos BRICS. Pro Nine. Pro Nine. Ele escreveu assim. Não, ele, ela não vem mais. Ela não vem. Ela não vem mais. Porque Milay disse que ele não ia se alinhar com comunistas. É aquele famoso... Tá bom, azar o seu. A saída da Argentina, qual é o impacto real da saída da Argentina pros BRICS? Zero. 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 Agora, pra Argentina, é você perder, perder todos esses parceiros econômicos que ali estão. Obviamente que a Argentina não vai deixar de fazer negócios com o Brasil. Não. Que dependem, dependem muito dos negócios com o Brasil. Mas era uma janela de oportunidades imensa deles negociarem hoje com potências em ascensão. Países que poderão ou se tornarão, com certeza, potências com uma grande gama de poder de investimento. Hoje você tem a Arábia Saudita, petróleo. Você tem a Rússia com todos os problemas e tudo mais. Você tem a Índia, a maior população do mundo hoje, a Índia. Do outro lado, você tem a China, a segunda maior população do mundo e muito provavelmente hoje a maior economia do mundo. Ele simplesmente se recusou a fazer isso. Buena suerte. Buena suerte. A gente já volta para o Millet, Edson Júnior. Mas já que você citou a China, eu tenho um tópico aqui, eu só não sei onde está. Alguém falou a palavra China aqui hoje? China? Alguém falou China? China? Não, é que o negócio... Tem uma vírgula sonora do inelegível que ele fala isso. Alguém falou a palavra China aqui hoje? Não? Não? Medo e dele. A gente... É isso aí. Mas aqui eu tenho um negócio da China para te oferecer, Edson Júnior. E aí do AliExpress? Eu só não sei onde está. Deixa eu digitar aqui na busca. Ctrl F, China? Tá na... Shopee. Cadê? Ah, aqui achei, Júnior. Aqui está no Internacional. Por isso que eu não estava achando. Não estava na China. Parece que o jogo virou, viu, Edson Júnior? Lá na China. As coisas não estão muito... Depois do... Porque na China, a China era um problema. Você sabe que a China tinha a lei do filho único, né? Sim, muito tempo atrás. Uhum. A China, ela cancelou a lei do filho único. Hum. Ela cancelou, né? Está cancelada. Em 2015, ela cancelou a lei do filho único, porque pela primeira vez, agora, isso aconteceu agora, agora, agorainha, desde a época de 60, a população da China está diminuindo, Edson Júnior. Sim, tanto é que por isso que nós temos a Índia agora com a maior população mundial, né? A Índia passou aí em alguns milhões a população da China. O que não significa absolutamente nada, né? Mas... Mas significa uma coisa, Júnior. O quê? A população da China está diminuindo. Sim. E o que isso significa, Edson Júnior? Que a China é uma das principais economias do mundo, certo? Sim, certo. Inclusive importadora e exportadora. Sim. Com menos pessoas na China, o que acontece com a economia da China? Cai. Xi Jinping já está preocupado, né, com isso. Gente, calma. calma. O Xi, por favor, o Xi. Xi. Meu querido Xi. Ainda tem um bilhão de pessoas. Um bilhão e duzentos milhões de pessoas. Aqui nesta terra, Deká, tem duzentos e nove milhões. Aí tem um bilhão e duzentos milhões de pessoas. a maioria delas mora toda num canto só. Toda num canto só. O resto da China é quase desabitado. Um bi. Você não consegue dar qualidade de vida pra um bilhão de pessoas. Não consegue. Então, Xi, calma, Xi. Mas você viu o que o Xi começou a fazer? Filho, por aí. Adoidado. Não. Pior. Suba. Abriu casa de swing. Pior, Edson Jr. Pior do que isso. Muito pior. Que isso? Muito pior. Xi. O Xi, depois, 2015, já tinha acabado a política do filho único. Certo? Certo. Pra, esperava-se que os nascimentos iam começar a aumentar. Não aumentaram. Regrediu. Começou a cair a população da China. Tivemos uma pandemia aí no meio do caminho, né? A gente tem que lembrar desse detalhe, né? O Xi falou, o Xi falou assim. O problema é que as chinesas precisam aderir à cultura da procriação. E aí, o que que acontece? Pior do que suruba, as mulheres que não são mães estão recebendo telefonemas! Do governo? O que que é pior do que uma suruba? Receber uma ligação. É muito pior do que uma suruba. Com certeza. Do governo? Do governo. Elas estão recebendo ligações do governo. E o que que fala? A ligação. A ligação, ela tá falando sobre a importância da gravidez. ele fala, atenção, muita atenção. Atenção, preste bem atenção. Você vai para o paredão. Se não, olha, faça três filhos. É, 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 comunismo, né? Comunismo. Só posso te dizer isso. Não, mentira, não tem nada a ver com o que é o outro. O Xi tá louco, cara. O Xi tá loucão. Ele tá loucão. Mas também não entende o homem, percebeu. Enfim, mas ele tá fazendo isso pior do que suruba as ligações pra falar pras mulheres. Oi, tudo bom, minha querida? Às vezes ele liga e atrapalha, tá? No meio da situação ele atrapalha. Porra. Antigamente, tinha o telessexo, né? Hoje tem o... Nossa, eu não digo isso. hoje é o tema Xi. Olá, você não gostaria de engravidar? Me ajuda a te ajudar, Xi. Além disso, o Partido Comunista tá fazendo o quê? Promovendo eventos! Para se levar a conscientização da procriação. Que tipo de eventos? Palestras! Surubas! Tá errado, tinha que se fazer surubas! É isso, você quer engravidar! Mas que comunismo é esse? Não falo, eu nunca ouvi falar que comunismo faz isso, faz palestra. Eu sabia que comunismo era uma suruba, eu sempre falei, não é isso. Aparentemente não! Não! Aparentemente não! Estamos vendo! Quem diria que a direita radical brasileira errou de novo! Nossa! Mas que coisa! Deus do céu! Eu tô tão surpreso! Eu tô surpreso que o quadro aqui na minha sala ele tá turto pra caramba! Agora eu vou ter que aguentar até o final da gravação pra não ficar me dando toque, mas eu vou ficar aqui, eu não vou me mexer. Ah, podia ser pior, Edson Jr. Podia ser pior. Você podia estar recebendo... O Xi podia me ligar. Podia. Tá bom. Mas não, você não é mulher, ele só liga pras mulheres, né? Ah, que bom! Porque eu sou filho único e Luísa é filha única. E não vai... Que bom não! Precisa do homem pra fazer também! Que absurdo, Xi! Por enquanto... Machismo isso, Xi! Por enquanto, tomara que o dia não precise mais do homem pra mulher engravidar e ela possa se engravidar sozinha, que eu sou a favor do fim do homem. Eu sou a favor. Que absurdo, Xi! Você é muito machista. Exatamente. Mas vamos voltar pra gente... Vamos voltar pra gente... Vamos! Se o clima ficou... Vamos voltar a falar que fala com o presidente. Tá tendo greves gerais na Argentina. Todo mundo tá criticando o Milley. Como? Gente! Ah, gente! Por quê? A gente já tava falando que ele talvez não termine o mandato. Já falamos na rota expectiva do ano passado, final do ano passado. Janeiro, ele ainda tá aí, Júnior. Ainda não caiu. Será que ainda esse ano? Será que na... Calma, né? A gente fez esse programa no finalzinho do ano. Não tem nem um mês que a gente fez o programa. Calma! Entrou no ar dia 1º. Não entrou nem ano passado. Entrou esse ano ainda, né? Na madrugada do dia 1º. Tem esse detalhe também. Não, calma. Ele vai, Caio. Mas será que ainda esse ano? Ah, eu acho que caiu. Será que ainda esse mês? Não. Esse mês ainda não. Mas esse mês é interminável. Falta cinco anos pra esse mês acabar. Quem sabe, né? Quem sabe é isso. Quem sabe é isso que tá esperando pro... Pra acontecer. Mas Gol e Latam cancelaram voos pra Argentina também, Edson Júnior. No final das contas, as pessoas não estão querendo ir pra Argentina. No caso, as pessoas estão querendo ir pra Argentina. Porque no final das contas, você vai pra Argentina... Outro dia eu vi num TikTok do moço que ele tava revoltado porque ele tava comprando Milka. E ele falava, eu compro esse chocolate importado. O cara mora em Curitiba, né? Eu compro esse chocolate importado. Pago caro porque é importado. Aí eu fui na Argentina, comprei o chocolate. Aqui eu pago 30 conto. Na Argentina eu paguei 10 conto. Aí eu fui ver. Fabricado em Curitiba. Ele foi pra Argentina pra comprar o chocolate feito em Curitiba, sendo que ele mora em Curitiba. No final das contas, é isso. Tudo fica em Curitiba. Principalmente as encomendas. Sim, e o frio. E o frio. E o frio também fica em Curitiba. Mas no final das contas... Calor também. Eles detêm o controle sobre os extremos do clima. Exatamente, Edson Júnior. No final das contas, se tem um lugar que não é a Argentina, definitivamente é o Equador, Edson Júnior. Por quê? Porque apesar de falar em espanhol, ambos os países são países diferentes. Porque são países diferentes. Porque são países. Porque são países. Como no Brasil. Que também não é a Argentina. Que também não é o Equador. E também, olha que incrível, não é a Venezuela. Por incrível que pareça, Edson Júnior, o Brasil não é a Venezuela. Mas depois de um ano e pouco, não virou ainda? Ainda não. Ainda não. Mais uma vez, o governo Lula falha em não cumprir com as suas promessas. Não estamos comendo cachorro ainda. Entendeu? Eu estou com sete cachorros em casa, gente. Pelo amor de Deus. Eu já estava pensando nisso, já vim planejando. Cadê? E o pior de tudo, a pior promessa, cadê a mamadeira de piroca? Eu ainda não recebi a minha. Eu também não. Nem o Ministério do Namoro. Também não aconteceu. Entendeu? No fim das contas, eu só sei que a única coisa que está entrando em casa é picanha, infelizmente. Então, é... Nine, você prometeu. Você prometeu. Você prometeu. No final das contas, Edson Júnior, lá no Equador, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou o estado de exceção no país devido a uma escalada de violência que está acontecendo devido à fuga de um líder de uma facção criminosa, né? Inclusive, uma sede de uma rede estatal de televisão, a TC Television, ou no caso, a TC Television, foi invadida por criminosos armados. A coisa lá está perigosa, a coisa lá está complicada. Inclusive, teve um churrasqueiro brasileiro que estava perdido por lá, que também, no fim das contas, parece que não tinha nada a ver ou tinha a ver? Parece que não tinha nada a ver, né? Ou tinha a ver? Não sei. Também não sei. Porque uns estavam falando que não tinha. Teve um churrasqueiro brasileiro que foi sequestrado no Equador, estavam com medo que tinha a ver, parece que não tinha nada a ver, mas no final das contas, é tudo uma coisa só, porque vira o caos, é o que seria acontecido se não tivesse dado certo. Imagina, podia ser o Brasil. Imagina aquele nosso 8 de janeiro, Edson Júnior. Júnior, nós passamos na bordinha, Júnior, na bordinha. Entendeu? Às vezes, uma coisa não é diretamente ligada à outra, mas indiretamente é. O país está tudo um caos, vai e sequestra. O que é um peito para quem está cagado, né? Então, no fim das contas, tanto não tanto, eu sei que, eu não sei qual país é melhor para se viver, Equador ou Argentina. Acho que a Argentina está melhor, né? Pode ser. Esse negócio da invasão lá da TV, lá do Equador, me lembrou muito daquela entrevista do Gugu com o PCC. Eu achei que foi inspirado no Gugu com a entrevista do PCC. É, basicamente isso. No fim das contas, pode até ser, né? Porque teve aquele filme que estava em cartaz aqui, que eu fui no final do ano ver, aquele voo 375 lá. Isso daí é top, hein? Isso daí é uma das melhores produções brasileiras dos últimos tempos. Sim. E ele conta a história real, né? De um cara que queria derrubar as torres gêmeas de Brasília, né? E aí ele não conseguiu. Aí o Osama Bin Laden, que não é o Bin Laden do Big Brother, diga-se de passagem, que quase vai começar uma guerra mundial daqui a pouco, porque todo mundo estava no Twitter, Bin Laden merece respeito. Respeito, merece. Se já não bastasse o pessoal subir a hashtag Bin Laden merece respeito, eles subiram a hashtag Bin Laden deserve respect em inglês. O povo provoca. Provoca. O povo está provocando. Agora, a razão para que a gente seja bombardeado realmente é aguentar mais uma música do Dado do Labella reclamando que está com saudade da Vanessa. Aí, realmente, eu apoio uma intervenção, um ataque, porque se faz necessário. E também devido às variedades de sushis que o brasileiro faz. E também, podia ser pior, podia ser, eu peço respeito para minhas marias. Eu li um comentário muito bom na internet de uma pessoa que comentou no vídeo assim, eu tenho tanta inveja das pessoas que não assistiram esse vídeo. Uma pessoa lançou um alerta, Daniel Furlan, do Choque de Cultura, lançou um alerta no Twitter, dizendo, se por um acaso você ver um vídeo com o rosto do Dado do Labella em um violão, fuja. Fuja. Fuja, exatamente. Fuja, por favor. No final, talvez até para o Equador, talvez até para a Argentina. Olha, até para a Rússia e para a Ucrânia você foge, porque, meu Deus do céu, olha que coisa. Eu não vi, eu fugi, eu fugi, eu faço questão de não ver. Eu vi, Edson Júnior, infelizmente, eu fui contaminado. Deus te abençoe. Eu vou, cadê, eu vou até vestir uma máscara agora para não te contaminar, mas enfim. No final das contas, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes são parte do BRICS, Edson Júnior. Concretizou, vieram, veio aí, eles vêm sim, ela não vem mais, mas eles vêm sim. No final das contas, eles vieram, agora é o BRICS, NPI, AQN+, né? O BRICS, veio para ficar. O BRICS Plus. BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. Agora, inventou de botar um monte de outros países. Eu sou a favor de continuar com o nome BRICS e não mudar, só que a gente precisa ressignificar. Agora tinha que ser tipo assim, bora radicalizar internacionalmente o comércio socialista. Pronto. O comunismo e o socialismo. O comunismo, bora respeitar internacionalmente o comunismo e o socialismo. Esse é o novo significado de BRICS. Agora, você tem um livro de história na tua casa, geografia, risca ele, risca ele e anota porque esse é o novo significado oficial que nós estamos decretando a partir deste momento entre em vigor a partir da publicação desse vídeo. Se alguém leu algum livro de geografia, os caras prometeram que o comunismo era suruba. O Xi tá ligando pras pessoas em vez de promover a suruba. Para! Acha, gente! Que absurdo o negócio desse. Ele podia fazer panfleto, fez panfleto, não, ligou porque o que que é pior do que receber um panfleto no semáforo? Você sabe por que que ele não fez o panfleto? Porque você ia demorar três anos pra entregar a arte do panfleto. Mas não ia ser o que ia montar! Era o gol japonêsinho lá também que eu passei e atrasado do mesmo jeito. Então, no fim das contas vale mais a pena ligar, entendeu? Porque o que que é pior? Não é mais assim o sinal de ligar, né? Agora é assim. Vale mais a pena ligar. Eu trabalho com cidadão que pode sinal de ligar assim, ó. Ah, não. Aí já é. Aí já é. É, eu disse... Disca! Aí faz o símbolo do Itaú. Não! Era manivela! Você girava manivela pra dar liga e você pedia pra telefonista conectar você com a pessoa. Eu não sou dessa parte, dessa época. Eu estudei. Quando eu já era uma pequena criança, o telefone era do disco. É, eu também. O meu telefone era do disco também. Mas você pode... Não é esse o assunto do programa. É, mas pra que estudar isso se você pode assistir a série As Telefonistas disponível na Netflix? Pra que estudar? Pra que ler livro? Ou, no caso, ouça Xi Jinping e não assista a Netflix. Vá transar. Que é isso que Xi Jinping espera das pessoas, né? A Netflix tem grande culpa nisso. Vamos lá. Não, porque na China não tem Netflix. Ah, desculpa. Ah, Chinaflix. É, exatamente. Júnior, vamos falar de desgraça? Já não tava? Não, a gente tava falando de suruba. Agora vamos falar de desgraça. É diferente. Bolsonaro, não? Não. Também, daqui a pouco tem Bolsonaro. Mas aconteceu lá no Japão. Ah, ele é um desgraçado. Não é uma desgraça. Desculpa. É, exato. Aconteceu no Japão. Edson Júnior. Uma coisa, uma catástrofe, uma calamidade. Nós falamos do avião que ia cair nas torres gêmeas do Brasil. Não é esse avião. Lá em Tóquio, no Aeroporto Internacional de Tóquio, foi fazer um negócio. Tava um avião na pista, o outro foi pousar. E o Júnior, puf. Dois aviões se trombaram. Pegaram fogo. Um avião. Morreu, acho que todo mundo, né? No avião. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Da guarda costeira japonesa. É, todos. Tinha cinco. Alguém sobreviveu da guarda. Sim, não. Todos, todos, todos. Já do outro, todo mundo se salvou, né? Teve uma... Trezentas e setenta pessoas. Teve uma grande atuação. Por isso que japonês é fenomenal. Gente, japonês é incrível. Por isso que a gente se orgulha em ser japonês. Eu, quando bateram... Outro dia, eu fui ver aqui. Toque, toque, toque. Três batidinhas na minha porta. Eu, do lado de dentro, perguntei. Quem é? Do lado de fora, respondeu o quê? É o IBGE. E aí, qual é a sua cor? Amarelo. Qual é a sua? Amarelo. Outro dia eu falei isso, tava numa excursão, eu falei assim, mas eu não sou... Mas eu não sou branco. Todo mundo me olhou e começou a me julgar. Eu falei, eu não sou branco, eu sou amarelo. Eu sou branco. Aí as pessoas falaram, é verdade, o Rafael é amarelo. Às vezes as pessoas esquecem, né, que a gente é amarelo. Mas eu sou com orgulho. Tudo bem que eu não sei se... Essa luz te deixa bem amarelo, inclusive. Mas eu posso não ser mais amarelo. Se eu não quiser mais ser amarelo, é só fazer assim. Pronto. Ah, pronto. Agora ficou melhor. Agora sou branco. Não, mas eu quero ser amarelo. Porra, eu deixaria essa outra. Esteticamente fica melhor essa anterior. E essa daqui? Não tá melhor? Tá estourada a sua testa. É porque esse é o página laranja. Não, mas não é o página estourada. Ah tá, desculpa. É só diminuir a... É só diminuir a... Aqui, pronto. Pronto. Aí, legal. O vídeo da evacuação desse avião é sensacional, né? Algo que muita gente começou a se questionar se isso seria possível no Brasil. E muito provavelmente não. A resposta é não. Não, muito provavelmente não. Alguma chance disso dar certo no Brasil? Qual a chance? Qual a chance disso dar certo no Brasil, gente? Não, como você realiza? A calma e a disciplina das pessoas deixando o avião e não querendo pegar bagagem, né? No compartimento, evacuando o avião de forma correta, ordeira, permitiu que todos se salvassem, mesmo que a aeronave ficasse totalmente destruída depois pelo fogo. É algo que, como o Rafael disse, se tivesse ocorrido no Brasil, a chance de alguém ter se machucado é gigantesca. Porque, primeiro, provavelmente essa pessoa não estaria respeitando o sinal de síntese afivelados do avião. Não estaria com as folturas da sua posição vertical. E, ao sinal do impacto e de tudo mais, estariam entrando em desespero e tentariam sair de forma desordenada, pisoteando o coleguinha da frente. Fora aqueles que tentariam pegar a bagagem e acertariam a mala na cabeça de alguém. Alguém ficaria desacordado e morreria carbonizado. Então, esse é o resumo de como seria o acidente aqui no Brasil. Você esqueceu da quinta? Qual? A pessoa que ficaria sentada e falaria assim, isso é coisa do PT. É só uma gripezinha. Aí também, não. É só uma gripezinha. Você sabe que eles seriam os primeiros a sair correndo. É a Globo Golpista! Eu acho que eles seriam os primeiros a sair correndo. Vamos esperar 72 horas aqui dentro. Pra deixar o avião. Entendeu? Vamos esperar 72 horas pra deixar o avião. Entendeu? Alexandre de Moral! É isso que eles iam fazer. Se fosse no Brasil, ia ter isso aqui. Pode ser. Pode ser. É bem possível. Mas, Edson Júnior, no fim das contas, teve uma coisa também que aconteceu, que não foram pessoas mortas num acidente de avião. Mas, olha só, a gente fala com um negócio, né, como se... É que tristeza, gente. É, mas enfim, né, a gente tem que tentar, né. Mataram uma pessoa por asfixia com gás nitrogênio lá nos Estados Unidos, mais direcionado no estado do Alabama. É um cara que ele sobreviveu à execução e aí o cara, ele tava condenado à pena de morte. Lá existe pena de morte. Aqui no Brasil, não existe, né. Tem gente que gostaria, né. Pra alguns, né, só depende da... Enfim. Lá tem pena de morte em alguns estados. No estado do Alabama tem pena de morte. Ele tava condenado. E ele sobreviveu à injeção letal, né. O primeiro... Foi lá, injetaram ele. Sobreviveu. E aí falaram, já que não morreu por isso, vamos matar de outro jeito. E aí fizeram uma execução que até então nunca tinha acontecido, né. Foi acompanhado por jornalistas. Se eu não me engano, foram cinco jornalistas que assistiram à execução. E os relatos é de que é uma visão horrível. Porque o cara... A execução durou, se eu não me engano, 35 minutos, algo em torno disso. 20 minutos foi do cara agonizando. O cara agonizou por 20 minutos antes de morrer, né. E ficou lá. Aí vem outra... Ah, mas da pessoa que ele matou, ninguém tem pena! Primeiramente, se você falar isso... Primeiramente, coisa... Com todo, assim... Com todo o respeito, com toda a humanidade. A primeira coisa que eu te falo é vai tomar no meio do seu cu. Primeiro. Primeiro. Segundo, que... A pessoa morta... Já está morta. Não estou defendendo o cara. É que não tem como voltar. Não tem como arrancar. Ai, vamos matar ele, pegar a vida dele e devolver para a pessoa que ele matou. Não tem como! Não tem como! Não tem como! Né? Enfim. Enfim. Só tenho isso a dizer, Edson Júnior. É... Me parece que na primeira tentativa de execução, ele também... Ele se debateu também, porque o coquetel que foi injetado nele, ele queimava as veias dele, ao invés de ter entrado no organismo e matado ele. Né? Então, ele teria... Ele também se debateu. Ele... Foi quase que, vamos dizer assim, foi uma espécie de tortura contra o cara, né? Eles tinham prometido que esse método de asfixia por nitrogênio, ele seria mais eficaz e menos sofrido. Porque ele iria dormir e aí chegaria um determinado momento em que ele não iria... O cérebro iria parar de receber oxigênio e ele iria morrer. Mas... Pelo jeito, deu errado, né? De novo, né? Mas dessa vez o cara morreu, né? Não foi igual a primeira vez que tentaram injetar nele o coquetel e ele voltou. Eu... Pesquisando sobre isso, no dia que nós comentamos sobre isso no nosso grupo, teve um cidadão que sobreviviu a 18... Nossa! Injeções letais. Dezoito. Por isso que muda o método, né? Porque vai tentar o negócio que já percebeu que não deu certo? Tem... Tem um estado que vai voltar para a cadeira elétrica. Porque as injeções letais, elas não estão tendo mais eficácia. Teve um... Teve um outro cidadão em algum outro estado que diante dessas notícias, dessa situação, ele preferiu o paredão de fuzilamento. Então, ele... Ele... Teve essa opção e ele escolheu o paredão de fuzilamento. Mas... Complexo, né? Existem opções... Existem opções dentro dessas coisas, né? A pessoa pode escolher. Então... Depende de estado para estado, né? É, exato. Mas nos Estados Unidos é muito complicado esse ponto. Porque nos Estados Unidos não é uma coisa só, né? Em tudo. É cada lugar é uma coisa totalmente diferente. Cada estado tem uma regra, né? Inclusive, viralizou muito essa semana passada um... Um desses talk shows aí de entrevista com comediantes e tudo mais, os caras fazem umas gracinhas e tal, o cara, ele... Ele ficou impressionado com o que aconteceu aqui com o Brasil, né? Ele fala... A Constituição Brasileira tem 36 anos, 37 anos, e ela prevê que se uma pessoa tenta contra a democracia, ela tenta realizar um golpe, essa pessoa, ela é punida com... Ela fica proibida de se candidatar novamente. E a Constituição Norte-Americana tem lá os seus... 700... Não, 700 não, muito. É... 1776, independência dos Estados Unidos. É... 1776... Os 300... Os 400... Ah, os 300... 1776. 4 de julho, 1776. 248. Então, a Constituição Americana tem 248 anos e ela precisa ser rapidamente atualizada. E... Era uma coisa que eu... Era uma situação que eu chamava uma atenção porque só no Brasil que existe um tribunal eleitoral que cuida das eleições. Nenhum lugar do mundo existe um tribunal eleitoral. E que é algo que eu acreditava que pudesse ser revisto porque gera custos, né? Só que esse cara, ele levantou essa lebre que é um tribunal eleitoral cujos membros eles são rotativos, eles não são fixos, os membros desse tribunal. E eles julgam exatamente esse tipo de infração e eles organizam as eleições. E não é igual é nos Estados Unidos que a bagunça que cada estado faz a sua eleição à sua maneira. E que no Brasil se desconhece o resultado das eleições na mesma noite e não demora dois meses como é nos Estados Unidos. além de que a eleição é direta e não através de colégios eleitorais. Então, isso demonstra só mais ou menos como que é lá, né? Cada estado tem a sua própria lei que ela, às vezes, pode prevalecer um pouco mais ou não do que a lei, a Constituição nos Estados Unidos. Como é o caso, por exemplo, do aborto e de gestação. Hoje tem estados, está liberado para que cada estado determine essa situação ou não. Então, tem mulheres hoje que necessitam fazer um aborto e elas estão se mudando de estados. Justamente porque o estado que elas moram passou a proibir depois que... Existe hoje uma Suprema Corte norte-americana um pouco mais conservadora e que mudou essa decisão que já durava alguns anos, algumas décadas, né? Então, cada estado lá tem a sua regra, cada estado faz a sua legislação própria, inclusive, nos estados que têm pena de morte tem as opções em que o preso vai ser executado ou não. Eu sou da opinião da seguinte, que se o cara sobreviveu à primeira tentativa, cancela a pena de morte, aplica a perpétua, ele vai morrer lá na cadeia mesmo de um jeito ou do outro, mas se cancela a execução do cara, porque se ele sobreviveu à injeção letal, o outro sobreviveu a 18 injeções letais, então... Não é problema. Larga ele lá que vai morrer naturalmente um dia, né? Né? Falando em Estados Unidos, já que a gente adentrou dentro desse caminho complicado que são as eleições dos Estados Unidos, lá é realmente muito complicado. Por quê? Porque aqui no Brasil nós estamos acostumados com o nosso jeitinho. Além de ser tudo mais prático, muito fácil, a gente está acostumado com esse nosso jeitinho, né? Por exemplo, gerou uma novidade que eu, eu, é a primeira vez que eu me lembro. Pode já ter acontecido? Pode. Eu não era nascido, ou não foi divulgado, ou eu era muito criança, deu ver uma prévia para um partido escolher um presidente. Como foi, por exemplo, na última eleição, a prévia para o do PSDB, né? Que o Eduardo Leite queria ser candidato a presidente, aí foi, concorreu com quem estava mais mesmo, era o Dória, era o Leite, era só os dois? Era o Dória e o Leite que estavam concorrendo? Os principais, né? E aí o Dória ganhou e no fim, ganhou e não foi, né? Porque ele não, ele não concorreu, né? Ele concorreu, chegou a concorrer, não concorreu, né? Não, desistiu. Desistiu, né? Então, aí no fim das contas foi a, a Simone, né? Que assumiu o, 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 ele porque o PSDB apoiou o MDB, né? Apoia ela, é, isso, o PSDB apoia ela, no final. E aí a, a, qual que é o nome da candidata, vice da, da Simone? Mara Gabrilli, Mara Gabrilli, a Mara Gabrilli, na época entrou como vice, mas eu não lembro se, hoje ela não é mais do PSDB, não sei se na época ela era, mas se eu não me engano ela ia entrar como, como nome do PSDB. senadora pelo PSDB, foi eleito senadora pelo PSDB. Mas hoje ela já não é mais, né? Ela já saiu do PSDB. Quem sobrou no PSDB? É, esse é o ponto, né? Não tem nada. Só o Eduardo Leite. Também não, também não, não tenho tanta certeza, assim, né? Também não tenho tanta certeza, assim. Mas enfim, lá nos, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, eles ficam brigando entre si, eles brigam entre si, eles vêm e falam assim, você é um incompetente, eu que tenho que ser o presidente pelo partido, não, você não merece, você é muito ruim, ai, não, você, aí essa aqui ganha, essa aqui que xingou até agora, fala assim, ai, tem que votar nele, ai, que bonitinho. É basicamente isso. Aqui no Brasil, a gente não está acostumado com isso. Geralmente, os próprios partidos já indicam, tem as indicações, é difícil a gente ver uma prévia dessas que nem foi, não é? Sempre tem. Mas nunca de uma forma tão circense como é nos Estados Unidos e como foi a do PSDB na última eleição presidencial, eu nunca vi acontecendo uma dessa forma circense. Geralmente é uma coisa mais interna, não é? Uma coisa mais interna, por meio do partido. mas sempre tem, são as convenções, né? Não, sempre tem, mas por exemplo, a prévia do PSDB do ano passado foi transmitida pelo CNN, Ah, mas o problema é deles, né? CNN que, a CNN, por exemplo, se tenta americanizar a eleição brasileira, se faz uma pinha de votos por cor, igual é lá nos Estados Unidos, o voto, o voto brasileiro é per capita, é um voto, vale um voto, não muda absolutamente nada, não tem colégio eleitoral aqui, então, ridículo isso, né? E ridículo a CNN transmitir prévia de PSDB também com Dória, né? Ah, meu Deus do céu. Mas tem, posso ter falado besteira, posso ter falado besteira, viu? Não, mas eu acho que teve, mas eu acho que teve, mas assim, é... Se não foi a CNN, foi outro canal, mas alguém transmitiu que eu lembro. mas tem, mas tem, por exemplo, teve uma, teve uma, é... Eu acho que teve Lula e Eduardo Suplicy uma vez, é... Estados e municípios talvez sejam um pouco mais fortes essas questões, né? Na disputa para governo e para prefeito. Mas, é... Não, mas tem sim. É, mas no fim das contas acaba virando algo mais interno dos partidos e não algo tão... Até porque aqui no país a gente tem 152 mil partidos políticos, né? Cada dia nasce... Cada dia morre 3 e nasce 2, né? Dias pares morre 3 e nasce 2, dias ímpares morre 5 e nasce 7, né? Por isso fica sempre assim, né? E... E... Quando é bissexto algum muda de nome. É basicamente isso. Mas, é... Lá nos Estados Unidos agora temos... Provavelmente teremos Trump e Joe Biden novamente, né, Edson Jr.? É... É... Então... Provavelmente... É... O Trump, ele tem algumas pendências jurídicas em alguns estados. É... Alguns estados processam ele individualmente por... Pela... Pela tentativa de golpe de Estado no dia... Lá foi 6, né? 6 de janeiro, né? É... Então ele não está liberado em todos os estados. Eu não sei como é que funcionaria isso do ponto de vista prático. É... Como ele seria impedido. É... Mas... Ele ainda tem essa interrogação. Que o outro lado deve ser o Biden é natural por ele ser o atual presidente. Mesmo ele sendo velhinho. E você está sabendo da treta do Biden? O Biden tem treta? O que aconteceu, mano? O partido não indicou o Biden. Ah, indicou quem? Meu Deus do céu. O partido tinha indicado, né? É... Partido... O Trump é de que partido? Trump e partido. Partido. Eu estava vendo o partido republicano, tá? Republicano. É... Democratas é... Candidatos presidência. Aqui. Candidatos democratas à presidência. Três... Lá, 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 lá. Partido republicano Donald Trump e a Nick... Ó, por enquanto pro lado republicano tem o Donald Trump e a Nick Hale porque os outros competidores eram quatro pessoas que estavam, né, na lista. Dois desistiram. O grande o grande adversário do Trump era o Ron DeSantis o governador da Flórida, né? Uhum. Mas ele já abriu mão. Que também é loucão. Ele é maluco. Ele é... Não sei o que é pior, né? E aí do partido democrata a gente tem o Joe Biden tem a Mariane Williamson e o Dean Phillips, né? Aí o que que acontece? O partido não tinha indicado o... Eu vi no jornal hoje. o partido não tinha indicado não, faz uns dias o partido não tinha indicado o Biden o partido falou, não você não vai concorrer só que lá nos Estados Unidos a urna é de papel o que que o pessoal fez? Joe Biden e depositou na urna e lá conta lá pode e no fim das contas o Joe Biden dependendo do Estado não na prévia do partido isso é uma eleição isso é uma eleição interna do partido isso é uma eleição interna do partido nas prévias sim é sei que lá vale nesse caso vale nesse caso específico é uma prévia do partido e lá também depende do Estado tem Estado que aceita tem Estado que não aceita nesse Estado em específico eles aceitavam isso e no fim das contas o Joe Biden ganhou porque ele foi anotar o nomezinho dele lá Joe Biden e é isso então Joe Biden tá na frente e o Donald Trump também tá na frente e provavelmente teremos uma briga entre Joe Biden e Donald Trump jamais saberemos quem vai ganhar não um dia saberemos Trump está na frente nas pesquisas geral? sim mas lá não é muito mas dá pra confiar nas pesquisas norte-americanas porque lá não é muito lá não é muito aqui também é é é por causa desse negócio de de colégio eleitoral tal ah enfim né os norte-americanos merecem no final das contas viu eu sei que se tem um lugar que também tá discutindo eleição é a cidade de São Paulo né que procura-se um prefeito para a cidade de São Paulo já que não temos um atual temos prefeito atualmente desde a morte do Covas eu acho que não eu não sei ninguém ninguém sabe quem que é o prefeito se o senhor lá o senhor eu descobri o nome dele hoje Ricardo Nunes se ele aparecer Ricardo Nunes não era aquele não era aquele do Pânico Ricardo Nunes não era Antônio se ele aparecer na minha frente não tem a mínima ideia quem seja o Antônio Nunes acho que é mais conhecido não podia trocar podia trocar né botar o Antônio Nunes como foi mas enfim essa pessoa que não sei quem é vai se candidatar vai tentar se reeleger quem também vai se candidatar Edson Júnior Boulos Boulos é o candidato de Lully o Antônio Nunes é o candidato de Bolsonaro e do Pânio que é a mesma coisa é que é tudo é Jovem Pânio aí o que que acontece aí tem aqui correndo por fora Tabata e Datena meu Deus do céu então nós temos Boulos Nunes e Tabata que estão tentando fazer bastidores falam que Lully vai chamar a Tabata num cantinho vai falar assim oi querida tudo bom beijo aqui ó vamos lá então eu tô precisando de alguém lá na no ministério da da das crianças da ciência ah putz tá precisando de alguém pra ser ministra ah mas já não tem uma ministra Luciana Santos não tem mais tá vagando a Luciana vai sair e ela disse que ela não quer mais ela disse ela disse disse ela deu uma dor de barriga ela precisou sair é você não quer sentar lá na cadeirinha dela só que aí você não vai poder concorrer lá em São Paulo que pena queria tanto que você ganhasse minha querida mas né é tão falando que vai haver essa conversa se vai haver ou não não sabemos não saberemos saberemos mas não sabemos se vai ser aceito não sabemos saberemos quem sabe porque aí entraria uma disputa entre Boulos e Antônio Nunes no final das contas Ricardo Ricardo ah é é isso aí Boulos e Ricardo Nunes entra nesse meio mais uma pessoa uma terceira candidata não entra a Marta a querida Marta ou não tão querida assim Marta vai ser a candidata a vice do Boulos Marta pelo Marta secretária de Antônio Nunes até então sim e no MDB pelo MDB o partido do golpe de Dilma porque se tem um partido do golpe de Dilma é o MDB alguém descorte do vampirão né inclusive Marta que votou a favor do golpe de Dilma na época né agora deixou o governo do Antônio Nunes e vai deixar o MDB vai deixar o MDB pra voltar para o PT e ser o vice de Boulos porque Boulos já prometeu pra Lully assim Lully eu prometo que o meu vice é do seu partido você me apoia porque pro PT abrir mão da candidatura PT PT é teimoso na cidade de São Paulo e ganha né ganha ganhou capital sim ganha e ganha né mas PT teima PT não abre mão agora fizeram abriram mão falaram beleza eu abro mão mas eu quero vice aí falou tudo bem eu te dou vice aí Boulos virou e falou assim posso escolher a vice que tal a Marta aí Lully falou mas a Marta nem é do meu partido se o Boulos escolheu a Marta Boulos reza a lenda diz por aí as más línguas as boas línguas as línguas não sei se Boulos ou se más de que foi Boulos que articulou pra Marta primeiro Boulos primeiro escolheu Marta como vice falou assim eu quero você como vice topa topa só que você vai ter que ir pro PT voltar pro PT né aí Marta falou tá bom ah MDB quem que é quem que é MDB hoje em dia simplesmente só o presidente do congresso e o presidente do senado só mas enfim e o prefeito de São Paulo e o prefeito o Antônio Nunes Ricardo ah é esse aí mesmo no final das contas vai ser Ricardo Nunes contra Marta e Boulos Boulos e Marta não sabemos quem que vai ser o vice de Antônio Nunes eu tenho um palpite já tem já tem se tem eu não sei não tá sabendo eu acho nem sei quem é ele eu acho que vem alguém da família não não vai não não vem ninguém da familícia não não será que não não bom enfim não vão se meter na eleição daqui será eles vão se meter na eleição do RJ no RJ eles vão se meter sim é eles vão ter que começar a se preocupar a administrar a cela da cadeia né em breve é daqui a pouco é isso né enfim no final das contas é isso tivemos atos lá em Brasília pra celebrar a democracia no dia 8 de janeiro pra gente poder como é que fala rememoriar pra como é que fala você lembrar é não lembrar ressignificar pra você ressignificar a data né um monte de bolsominio não foi por quem será Zema falou não posso não vou porque vai ser evento político e não foi ele tava lá ele desistiu no meio do caminho é surpreendendo um total de zero pessoas no final das contas eu sei que ele desistiu no meio do caminho disse que virou uma coisa política se virou ou não eu acho que não na minha visão eu não vi nada político obviamente que os políticos vão puxar não achei que o evento foi um evento político não vi dessa forma obviamente pessoas políticas vão fazer suas politicagens sim mas isso você convidar um político pra um aniversário ele vai fazer politicagem no aniversário aí o aniversário vai virar um evento político não vai continuar sendo um aniversário mas vai política político depende né depende do aniversário mataram um já por causa disso bem lembrado eu já tinha até esquecido desse caso mas enfim no final das contas Edson Júnior tem gente que não tem inteligência tem tanta falta de inteligência tanta falta de inteligência que até tenta roubar que até tenta se possuir de uma inteligência que não lhe pertence né Edson Júnior como foi o caso por exemplo de questões envolvendo a ABIN a Agência Brasileira de Inteligência a ABIN a Agência Brasileira como é que é a ABIN é o que a Agência Brasileira de Inteligência é a Agência Brasileira de inteligência de inteligência é em inteligência entendi eu pensei que fosse se o N tivesse um alguma coisa inteligência nasal por exemplo é não mas não é a ABIN a Agência Brasileira de Inteligência tivemos algumas questões né Edson Júnior tivemos o Ramagem que foi condenado foi condenado tá sendo tá tendo as buscas não foi não teve uma condenação ainda não investigado ele está sendo investigado alvo de investigação por uma suposta espionagem ilegal suposta espionagem ilegal né através da ABIN né e também aconteceu hoje hoje 29 hoje 29 dia da gravação é três batidinhas na porta toque 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 quem tá do lado de dentro pergunta quem é quem tá do lado de fora responde o que Edson Júnior polícia federal acabou acabou pra você polícia federal bateu na casa dos bolsonaros e o que que aconteceu na casa dos bolsonaros Edson Júnior foram pescar diz que foram pescar que pescar que nada diz que saíram de barco diz que foram pescar não foram de de jet ski dessa vez não diz que estavam num barco e foram pescar olha eu teria seguido o barco porque eu acho que algum celular computador eu acho que o barco a hora que saiu estava mais pesado do que a hora que voltou estava suspeito assim suspeito porque o que que acontece por quê porque quando você acorda você você tá mais pesado você tá mais pesado principalmente pessoas que passaram por certos procedimentos cirúrgicos junta muito gases né e aí você vai eliminando os gases ao longo do dia você fica mais leve entendeu fezes fezes não mas fezes pode ser xixi também feito enfim fezes porque ele não evacua né então tá lá ainda até hoje até hoje né enfim só solta pela boca só solta pela boca pelo tamanho da barriga dele tá obstruído tem uns dois anos aquilo lá meu Deus do céu 72 horas 72 horas de obstrução no final das contas Edson Júnior sabemos que acabou acabou pra você acabou 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 em breve aguarde 72 horas e tudo irá ser resolver foi achado aguardo aguardo o mensalão do mês que vem pra ver se vai ter alguma notícia vamos ver o próximo mensalão vamos ver o próximo mensalão Edson Júnior no fim das contas Levandóvis que saiu da sua aposentadoria voltou para o o trabalho porque provando que no Brasil o aposentado não consegue se aposentar precisa voltar a trabalhar mesmo aposentado tem que voltar a trabalhar mesmo ex-ministro do STF né inclusive e foi para o ministério da justiça é isso né assumiu o lugar do Flávio Dino que Flávio Dino trocaram né trocaram é exato o Flávio Dino virou quem sabe o Flávio Dino não se aposenta e volta a ser ministro da justiça vai demorar um pouquinho né é enfim tomara que demore mesmo estou torcendo por isso Edson Júnior estou torcendo por isso mesmo Edson Júnior no final das contas pastor chorou porque vai ter que pagar imposto agora ah verdade acabou a farra acabou a farra dos impostos pastores agora igreja ainda continua eu não entendi direito mas pelo que eu entendi as igrejas continuam isentas de questão de imposto sempre foram sempre foram o que muda é a pessoa física se você é um pastor uma pessoa física um religioso não necessariamente pastor né isso vale pra qualquer religião no caso né me parece que padre já pagava hum era algo exclusivo no final das contas então agora ficou pra todo mundo né você todos estão esperando a lei se você está enriquecendo meu querido minha querida uma coisa é você ter o seu caixa passou sou a favor de os religiosos ganharem seus salários tem que ganhar de salário tá certo tudo bem mas da mesma forma como um cidadão comum ganha o seu salário tem que pagar seus impostos eles também tem tá certo tá certíssimo seja religioso o que for as igrejas continuam com suas isenções que já tem não muda nada o que muda só é no pagamento do salário do dinheiro do pastor do dinheiro que o pastor tem pessoa física né no final das contas e aí o pessoal vem quem vai acabar com as igrejas mas gente pelo amor de Deus mesmo se ele quisesse ele não ia conseguir ia conseguir Edson Gilão não você acha que Lula é poderoso o suficiente pra acabar com as igrejas no Brasil se ele quisesse ele quer ele tá afim ele tem esse poder ele consegue não consegue mesmo se ele quiser ele não consegue Lula não o sósia Lula morreu o clone o clone é inteligência artificial Edson Julio é no final das contas nos reptilianos no final das contas o salário mínimo subiu teve ganho real teve imposto de renda não foi reajustado o pessoal vai ter que pagar não vai vai ter a correção vai ter mudou já ainda bem graças vai ter é aquele vídeo da mulher botando você viu esse vídeo na internet a mulher botando a comida na dispensa ela enchendo a dispensa a dispensa dela cheia de comida ela guardando a comida na dispensa e ela olha filha quanta comida ai que bom graças a aí a filha graças a Lula aí a mulher não graças a Deus filha graças a Deus tudo bem que a gente comprou com o Bolsa Família mas graças a Deus filha graças a Deus é basicamente isso né aí o pessoal tá xingando mas não era 5 mil ele não prometeu que era 5 mil prometeu até o final do mandato até o final do mandato será até 2026 será feito o escalonamento será vai atingir a faixa de 5 mil de isenção do imposto de renda mas vai ser atualizado para dois salários mínimos no atual valor 2,800 e pouco muito bem e aí no final das contas se você ganha pouco que você não vai ter que pagar imposto porque você ganha pouco você quer começar a ganhar mais você pode ir atrás de um concurso público que tem concurso público que paga bem tem concurso público que paga mal outro dia fiquei sabendo uma pessoa que é concursada pública e ganha menos do que eu aí eu falei mas pelo amor de Deus você virou concurso público para que se você ganha menos do que eu tem concurso público que paga mal né mas tem concurso público que paga bem né edson jr tem e tem o enem dos concursos tá aí rolando já no final das contas pode tentar é a melhor coisa também né edson jr simplificar tudo não é bom quando se unifica unifica tudo né menos gasto né é mais tranquilo muito bem edson jr teve eu não sei por que motivo eu não botei isso junto mas teve avião que trombou no no japão e teve helicóptero que desapareceu no brasil foi encontrado o helicóptero que estava desaparecido não foi 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 é desapareceu no dia 31 né finalzinho do ano último dia do ano né foi encontrado bem depois 12 dias depois 12 dias depois né na serra né próximo ali da rodovia dos tamoios que leva até o litoral norte uma área bem fechada de mata o avião o helicóptero acidentado destruído e com todos os ocupantes infelizmente mortos também acharam então os corpos tudo conseguiu resgatar tudo sim todos foram resgatados muito bem vamos falar de futebol agora Edson Júnior porque temos uma notícia boa e uma notícia ruim ou duas notícias ruins não sei isso eu não entendo de futebol não sei dizer a primeira que infelizmente lá no nosso começo do ano dia 5 ou dia 6 eu não me lembro agora morreu aos 92 anos o nosso querido Zagallo que ele foi o único jogador a ser tetracampeão de uma copa do mundo né Edson Júnior não a única pessoa a ser tetracampeão porque ele foi campeão em 58 como jogador em 62 eu acho que também como jogador em 70 ele era o técnico e em 94 ele era coordenador técnico da seleção brasileira e depois de 94 ele não ganhou mais nada? oi? depois de 94 ele ganhou mais uma? o Brasil ganhou em 2002 mas ele não fazia parte da comissão e por que não botaram ele? não fazia parte da comissão tinha que ter não 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 injusto isso o CBF minha nota de repúdio vocês tinham que ter deixado tinha que ter deixado o cara pra ganhar mais um e aí você é pentacampeão isso não aconteceu custava dar um carguinho tanto cargo aí por exemplo agora se fosse agora 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 nessa última copa por exemplo podia arrancar o Neymar que não fez diferença nenhuma e botar do Zagallo só pra tá tudo bem que não ia resolver de nada porque não ganhava a copa não ia ganhar mas podia ter feito isso arrancava o Neymar da época e botava o Zagallo só pra tá entendeu? mas agora não tem mais como infelizmente Zagallo que já se foi esteja num bom lugar acompanhando agora as próximas conquistas que o Brasil ganhe o Hexa no próximo ano na próxima copa do mundo em homenagem ao Zagallo não vai ganhar não vai ganhar que otimismo Edson Júnior não vai ganhar não tem como não e os filhos do Zagallo estão brigando pela herança vixi já começou a brigando ah como enfim Edson Júnior quem não tá brigando é Dorival Júnior Dorival Júnior não está brigando porque ele aceitou é o nosso novo técnico é ele mesmo né foi aceitou quem é Dorival Júnior aceitou quem é quem é quem é Dorival Júnior Dorival Júnior é ex-treinador da equipe do São Paulo campeão da Copa do Brasil no ano passado com a equipe do São Paulo natural de Araraquara que pertinho olha e inclusive mora em Araraquara olha aceitou o convite da CBF para ser o novo treinador da seleção brasileira depois que Carlo Ancelotti o italiano que treina o Real Madrid negou que seria treinador da seleção brasileira na verdade não é que ele negou ele renovou o seu contrato com o Real Madrid que terminava no meio deste ano e e vai permanecer por mais duas temporadas por lá então a CBF precisava de um treinador e eles chamaram Dorival sim a CBF viveu um momento bastante conturbado no final do ano início desse ano o presidente o presidente o presidente foi destituído do cargo na verdade é um esquema realmente que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou fazendo o tribunal homologou um acordo feito no passado entre CBF e Ministério Público de que para que a CBF passasse por eleições a CBF sempre teve alguns momentos conturbados o último presidente Rogério Caboclo saiu por assédio sexual os outros foram presos por esquemas de corrupção Marco Paulo Belmero Ricardo Teixeira José Maria Marim e tudo mais bom Edinaldo Rodrigues então ganha a eleição ele era presidente de uma federação muito pequena então não se sabe até agora como que ele conseguiu ganhar a eleição mas ele ele meio que rompeu aí com os grandes grupos que comandavam o futebol brasileiro reza a lenda que com interferência de Marco Paulo Del Nero e Ricardo Teixeira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai lá e anula a decisão que tinha feito essa eleição acontecer então a eleição ela não é válida coloca-se o interventor que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a FIFA não aceita esse tipo de intervenção no futebol intervenções externas de justiça que não seja desportiva de justiça externa marca uma visita para fazer na CBF para que seja restituído o Edinaldo e ameaça retirar o Brasil de competições internacionais aos 45 do segundo tempo quando o Brasil tinha que enviar a lista de inscrição para o pré-olímpico dos Jogos de Paris que o Brasil é o atual campeão olímpico inclusive do futebol masculino um habeas corpus pedido pelo PDT eu não entendi até agora porque que o PDT pede um não é nem um habeas corpus é uma liminar na verdade o termo correto é liminar entra como liminar no STF e o ministro de plantão o Gilmar Mendes vai lá e concede alegando risco ao futebol nacional e retoma Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol até que seja julgado em definitivo o mérito da questão nesse intervalo enquanto o Edinaldo está afastado o Antelotti vai lá e renova o contrato com o Real Madrid e fala que não será treinador do Brasil e quando o Edinaldo retorna ele fala então precisamos arrumar um treinador e ele faz então a proposta para o Donival Júnior que aceita apesar de muita gente trazer ah mas está sobre insegurança jurídica o Edinaldo está lá sobre liminar etc etc uma liminar não é uma questão de insegurança jurídica uma liminar é uma decisão válida ele está lá por uma decisão válida e ela permanecerá válida até que o tribunal pleno do STF julgue e isso só deve acontecer no mês que vem porque o tribunal do STF está de recesso e não deve ser uma das primeiras coisas a serem julgadas e existe uma tendência já se sabe que o tribunal de justiça do Rio de Janeiro ele está meio com maracutaia em relação a essa situação do Edinaldo então há uma tendência de que o próprio STF ratifique essa liminar e mantenha o Edinaldo até o final do seu mandato no cargo de presidente da CBF o Donival Júnior foi lá não tem nada a ver com isso amarra bem o contrato coloca uma multa boa lá caso o Edinaldo seja destituído e o novo presidente não queira ele vai lá e assina o contrato com a CBF é o novo treinador da seleção brasileira estreia no mês de março em dois amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra se eu não estiver enganado e aí no caso perdemos o Antielote porque ele estava negociando com o Edinaldo o Edinaldo disse que tinha um acordo com o Antielote todo mundo duvidou desse acordo com o Antielote o Antielote ele não fala que tinha ele disse que tinha conversado ele tinha se entendido com o presidente da CBF ele não tinha nada assinado mas que ele tinha sim conversado com o Edinaldo Rodrigues com o presidente da CBF mas que ele entendeu que era mais interessante para ele renovar o contrato com o Real Madrid paga melhor já está lá na Europa onde ele mora já tem uma certa pressão mas é mais tranquilo afinal de contas ele já conhece o ambiente do clube já conhece tudo por lá então o Edinaldo Rodrigues acabou ficando a ver navios com a promessa do Carlos Antielote ele tinha contratado o Fernando Diniz como técnico interino até que o Antielote chegasse por volta da Copa América deste ano na metade do ano para treinar a Seleção Brasileira aí ele vai lá demite o Fernando Diniz o Fernando Diniz ele queria apresentar até um projeto para ele permanecer com o técnico da Seleção Brasileira mas o Edinaldo fala que tinha feito um acordo verbal com o presidente do Fluminense que o Diniz é técnico do Fluminense e era técnico interino da Seleção ao mesmo tempo de que não faria uma proposta para o Fernando Diniz e que por isso ele estaria sendo liberado para a CBF de forma de graça para que ele treinasse a Seleção Brasileira apenas nas datas FIFA e aí ele vai lá e vai atrás do Dorival Dorival aceita o São Paulo fica sem treinador mas aí vai lá e depois contrata o Thiago Carpini que tinha feito uma boa campanha com o Água Santa de Diadema vice-campeão paulista do ano passado mas o técnico da próxima deste ciclo de Copa do Mundo que vai tentar classificar a Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo vai classificar que é muita vaga não tem nem como ficar de fora é o Dorival Júnior então ele fica mesmo agora é isso na Seleção Brasileira é ele e ponto e ele e ele mantém até a próxima Copa então provavelmente ele será o treinador do Brasil até a Copa do Mundo até o fim da Copa do Mundo a não ser que aconteça uma tragédia muito grande mas o Dorival é treinador da Seleção Brasileira durante todo esse ciclo até o fim da Copa do Mundo de 2026 muito bem ele é um bom técnico para a Seleção Brasileira Dorival consegue tratar muito bem de manejar elencos ele é muito bom no trato com as pessoas então Seleção Brasileira você já tem jogadores no seu auge você não tem que inventar muito você tem que saber realmente manejar bem os egos pode ser que seja sucesso veremos o que acontece e como você falou que nós somos o campeão olímpico é ele que treina a Seleção Olímpica? não técnico da Seleção Olímpica é Ramon Menezes o Brasil inclusive disputa neste momento pré-olímpico lá na Venezuela se classificou para a segunda fase apenas duas seleções se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 que terá cobertura aqui com o nosso podcast o Rota de Paris onde traremos muitas informações que estão disponíveis na internet via domínio público talvez sim ou não estou fazendo uma relação com o nosso próximo tema porque para a gente já está encaminhando ao fim desse mensalão Edson Júnior temos ele o nosso querido Mickey em domínio público aconteceu calma não se perturbe vamos explicar o Mickey continua sendo uma propriedade da Disney você não tem o direito de sair usando o Mickey por aí você não pode falar Mickey Mouse o que entrou em domínio público é o seguinte a primeira animação do Mickey que é conhecido os nomes dos primeiros curtas metragens dos curtas metragens é o Steamboat Willie e o Plane Crazy também algumas versões de outros personagens como por exemplo a Minnie também entrou em domínio público mas não são essas versões atuais são aquelas versões se você quiser pegar aquela versão e usar para o que você quiser você pode você pode botar no teu quarto vender ganhar dinheiro com isso estampar na tua camiseta e sair vendendo que a Disney não pode te processar não confunda posso usar então o negócio das orelhinhas do Mickey não isso continua sendo propriedade privada de logomarca da Disney posso pegar o Mickey atual e jogar não não especificamente aquele Mickey que inclusive vai estrear um filme que é lançado este ano em que o Mickey é um assassino serial killer da mesma forma como aconteceu com o Ursinho Poo quando entrou em domínio público também e tivemos o Ursinho Poo sangue e mel e o filme teve isso o Ursinho Poo sangue e mel o filme de terror de baixo orçamento em que o Ursinho Poo é um assassino serial killer quando o Ursinho Poo entrou em domínio público agora teremos o que medo cara eu não sabia disso o Ursinho Poo que não sei se você sabe é uma ursinha não sabia disso é Winnie the Pooh é a Ursinha Poo no caso não é um Ursinho Poo posso estar falando uma grande besteira mas eu acho que não sabe quem também entrou em domínio público Edson Júnior quem Vidas Secas e demais obras de Graciliano Ramos que inclusive deu treta deu treta por quê porque Graciliano Ramos tinha deixado explícito que algumas obras ele não queria que tivessem sido publicadas ele fez as suas obras publicou as suas obras que foram públicas tal que a gente conhece Vidas Secas e outras obras de Graciliano Ramos e ele também escreveu outras coisas que nunca publicou agora entrou tudo em domínio público as editoras viraram e falaram assim ah ele não quer ah foda-se eu vou publicar e foram então lançando a família está P da Vida com algumas editoras que estão fazendo isso é como é que fala é antologias não sei como é que chama é antologias ou não é antologia curadoria estão fazendo curadoria de alguns textos de Graciliano Ramos que não foram publicados até então que ele não gostaria que fossem publicados mas fazer o quê eles podem eles têm direito não tem o que se fazer o que se deveria respeitar é a opinião do Graciliano que não queria mas aí vai de cada pessoa eu minha mãe já falei por exemplo pra minha mãe eu depois que eu morrer gente morrer ai eu vou te enterrar com uma camiseta do Bolsonaro e uma arma na mão me enterra eu vou tá morto quer fazer faz ai eu vou fazer um velório que eu sempre falo é um negócio que eu odeio o velório odeio o velório já falei pra minha mãe que se ela morrer antes de mim o velório dela vai ser curto vai ser o velório de meia hora de duração nossa odeio o negócio de velório seu velório vai ser de cinco dias faz velório de um mês faz um velório de um janeiro inteiro se quiser eu vou tá morto eu vou tá deitado descansando no caixão entendeu eu não vou ter problema eu não vou prometo que eu não vou levantar do caixão pra reclamar prometo quer fazer morrir já morri se eu morri já morri faz o que quiser eu não ligo ai o seu celular pega usa tira domina o público faz entendeu coitado das outras pessoas que trocam mensagem comigo cada um que lute cada um com seus B.O. entendeu já vou tá morto não ligo entendeu mas enfim Edson Junior vamos encerrar este programa com as notícias de tecnologia como quando tivemos um garotinho de 13 anos que zerou o Tetris Edson Junior o jogo foi travado como que zerou o Tetris cada vez que você vai completando você ganha pontos e aí tem o limite máximo de números 99999 é tudo 9 eu não sei quantos 9 é se é 9.999 se é 99.999 se é 9.999 se é 9.999 se é 9.999 se é 9.999 se é tudo 9.999 o menininho chegou e completou completou todos os 9 e o jogo travou e não tinha mais como continuar e ele zerou o Tetris pela primeira vez na vida não primeira vez na história da humanidade que alguém zera o Tetris 13 anos parabéns pra criança muito bem é como as coisas estão evoluídas as crianças estão muito evoluídas e legal que uma criança de 13 anos jogando Tetris que já é um pra mim já é então rapaz alguém deveria dar o jogo da cobrinha pra ele agora mais do que surpreendente do que uma criança de 13 anos zerar o Tetris é uma criança de 13 anos jogando Tetris o Tetris é mas Edson Júnior se você acha que as coisas já não podem mais mudar elas mudam a Microsoft ela vai querer mudar uma coisa que é padrão há anos no mercado a Microsoft ela está lançando um novo teclado 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 de computador teclado de computador teclado eu acho que eu sei o que é a Microsoft já está lançando um novo teclado na verdade é igual o teclado que a gente já tem que já existe só que vai vir com uma tecla a mais adivinha o que essa tecla vai estar do lado das setinhas do teclado do lado das setinhas do teclado vai ter uma tecla nova a mais chuta o que vai ser essa tecla ctrl V não mais uma chance a do Windows é o Windows é é até tecla do apocalipse é a tecla da inteligência artificial ela chegou ela chegou agora os novos teclados da Microsoft passarão a vir não sei se já estão fabricando ou se é só um planejamento para vão começar a vir com a tecla da inteligência artificial que você vai e para encerrar eu tenho a melhor notícia duas melhores notícias do mundo uma ainda na tecnologia é um robô aprendeu a fazer café que coisa maravilhosa você viu essa notícia perigoso não é perigoso mas maravilhoso mas você está sabendo o que o que o que que é como não nada não um robô humanoide um robô humanoide sei programaram o robô para observar e repetir não deram um comando para ele fazer café não ele não foi programado para fazer café ele foi programado para observar e repetir e ele aprendeu a fazer café de cápsula ele vai pega a cápsula bota a cápsula na máquina ele consegue encaixar ele ele tem a capacidade de ajeitar o ângulo correto você está embasbacado com isso Július não não estou 350 350 sensor ele vai saber qual que é agora precisa ver se a cápsula é por cor exatamente você acha mesmo que é fácil como que ele vai saber qual xícara como ele vai saber qual é a cor se a xícara é uma discussão tremenda que a gente pode levar para o Twitter Edson Júnior ele leu o manual entendeu mas como que ele vai saber se o café é mais forte ou mais fraco como que ele vai saber se vai botar menos água ou mais água é uma discussão você já teve essa discussão no Twitter Edson Júnior você já teve essa discussão no Twitter mas não com um robô mas não com um robô infelizmente não com um robô e para terminar Edson Júnior eu tenho a melhor notícia desse mensalão que eu deixei para o final que é o seguinte é sobre robô não agora acabou tudo é uma notícia então teve o robô que teve o robô da Tesla que agrediu o funcionário mas é a verdade mesmo é ele quase matou o cara ele é um robô humanoide da Tesla agrediu o funcionário ele ficou com raiva do cara que medo é por isso que eu agradeço a Alexa eu sempre falo quem confia no Elon Musk né gente por isso que eu falo não confia em Elon Musk outro dia eu tive uma discussão com um amigo de uma hora sobre não confiar sobre não confiar em Elon Musk né para encerrar Edson Júnior a última notícia a última notícia que é o seguinte aconteceu aonde sai anúncio que eu quero ler a notícia cadê a notícia volta a notícia não existe notícia era toda uma mentira saiu o anúncio aqui aconteceu a mentira que tem que pagar tem paywall não vou pagar para ler a notícia tem paywall tem paywall de uma notícia que foi arrancada do twitter porque tem um é um twitter embedado né pois bem Edson Júnior aconteceu em algum lugar do mundo de um morcego cair num prato de comida não vai começar tudo de novo um morcego caiu num prato de comida morcego mais de um animal caiu em uma bandeja isso aconteceu aonde num restaurante universitário da Bahia achei a notícia por um outro site que não tem paywall num restaurante universitário da Bahia um morcego caiu numa bandeja no famoso bandé o bandejão e aí o que que acontece temos aqui a foto que eu não vou jogar na tela do eu jogo na tela você quer ver o morcego Edson Júnior é eu acho dispensável então não temos e o que que aconteceu Edson Júnior Ozzy Osborne foi para os trending topics do Twitter Edson Júnior Ozzy que foi quem começou a covid uma hora uma hora e quarenta de programa para trazer a melhor notícia do mundo posso falar mais uma do morcego rapidinho pode 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 anteontem num jogo da NBA um morcego invadiu a quadra ele estava dentro do ginásio de um jogo da NBA do San Antonio Spurs o curioso é que o mascote do San Antonio Spurs que eu acho que é um coiote ele estava já vestido de Batman com uma rede pronta para capturar o morcego ou seja eles já sabiam que o morcego ali estava e o mascote ficou vestido de Batman então o jogo foi interrompido e segundos depois que o árbitro apita a interrupção do jogo porque o morcego estava voando baixo atrapalhando os jogadores o mascote do San Antonio Spurs já invade a quadra vestido de Batman com capa e uma rede e ele em poucos instantes captura o morcego na sua rede eu acho que ele já estava lá e eles não conseguiram tirar ele e aí falaram olha ele vai ficar escondido na hora que o jogo começar se ele aparecer dá um jeito botaram tanto é que ao aparecer o morcego o sistema de som do estádio do ginásio começa a tocar a trilha de Batman imediatamente devia tocar uma música do Oz devia ser Oz é, poderia ter sido deram bobearam nessa bobearam bobearam muito enfim gente Edson Júnior muito obrigado por participar desse Mensalão de janeiro espero que o Mensalão tenha caído muito bem pra você nesse mês de janeiro deu quase o mesmo tamanho da rota perspectiva o Mensalão Edson Júnior que falou assim vamos é rapidinho é só um mês é rapidinho duas horas não a rota perspectiva teve quase três Edson Júnior teve quase três quero ver como você vai compilar tudo isso daí no final do ano não vou não tem mais não é só Mensalão que bom mês que vem a gente está de volta com os fatos mais relevantes do mês de fevereiro e pra encerrar eu planejei uma música porque agora todo Mensalão vai encerrar com música Edson Júnior só que não deu tempo de montar então esse mês não tem mas mês que vem alguns tenha se eu tiver tempo não deu tempo desculpa o vacilo eu planejei todo mês ia encerrar com uma música mas esse mês não deu tempo de montar então perdoa o vacilo e é isso é nóis mês que vem a gente volta tchau pessoal tchau 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 tchau